O dia tá lindo, dia lente no escado, tô com o aporte do meu amigo Renato. Mano, eu vou falando, minha rima improvisada, vai pegar o carro pra buscar a namorada. Mano, não é assim, eu vou falar pra tu, coronado, para de falar que ela é minha mina. Mano. Você tá com aquela cima de 5 anos, tá ligado? Ah, mano, para com isso. Ah, mano, eu sou minha amiga, velho. Gente, hoje, rapaziada, eu vou pegar a porte do meu amigo Renato e vou buscar a Nath, mano, na autoescola com ele, tá ligado? Mano, a Nath não sabe que eu tô indo. Mano, vai ser muito louco, tá ligado? Até porque eu vou pegar, vai ser dois é de um, né? Vou pegar o porte do Renato escondido, ele não sabe que eu vou fazer isso. E também vou buscar a Nath. Mano, na autoescola, mano, ela cresceu, velho. Ela cresceu. Mano, ela tá crescendo, velho. Eu vi essa mina crescer. Mano, na moral, velho, a Nath tá crescendo, rapaziada. Porque eu conheci ela, ela tinha, tipo, 15 anos, velho. E agora tem 18, tá sendo carta, mano. Daqui a pouco vai estar dirigindo os carros e tudo. Cara, ela vai tirar a carta pra dirigir os carros. É mesmo, velho. Estonco. Mano, é o seguinte, rapaziada. Hoje, então, eu vou buscar a Nath de Porsche lá na autoescola. E tomara que ela goste, velho. De verdade, porque, mano, vai ser uma surpresa. Só que antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu quero falar pra vocês do vídeo, mano, que vai aparecer agora. Mano, é sensacional. Então, se liga aí. Aqui está o evento mais recente do Highlight, chamado Hypixel, que começa no dia 11 de junho até o dia 25 de junho de 2021. Nesse evento, o que você desenhar, o Highlight irá comprar pra você. Se você quiser participar desse evento, certifique-se de ter baixado o aplicativo do Highlight na Play Store. Não se esqueça de fazer sua conta no Highlight. Vá para o menu do chat e pressione Hypixel, jogue agora. Como desenhar? Dê zoom na tela do seu celular até o limite máximo. Depois disso, você pode começar a desenhar qualquer objeto. Apenas desenhe qualquer coisa que você quiser e o Highlight irá comprar esse item para você. No começo, você só terá 100 pixels. Para você ganhar mais pixels, você deve completar algumas missões. Missão 1, o rei sociável. Adicione seus amigos do Highlight aos melhores amigos e seu limite de armazenamento de pixels irá aumentar. Você pode checar outras missões, as missões diárias. Existem diversas missões diárias que você pode completar para ganhar pixels desses para o seu desenho. No começo, você não pode usar muitas cores, mas você pode desbloquear outras cores, completando a missão de convite, onde você convida seus amigos para jogar no Highlight e assim você conseguirá uma nova cor para desenhar. Assim, nesse evento, você depois pode atacar o desenho de outras pessoas. Tente colocar pelo menos 51% dos pixels em um desenho e você será o vencedor. Quanto mais desenhos você criar, mais itens você irá receber. Então é isso, rapaziada, mano. Primeiro link na descrição, só clicar aí e vai, mano. Voa, voa, bora, bora. E voltamos aqui para o Porsche. É o seguinte, essa é a hora, mano. A Nath não vai entender nada. Mano, já pensou? Eu chego e ela está andando de carro e eu vou lá com o carro atrás dela e ela está fazendo aula de carro. Eu vou buscar ela. Mano, vai ser muito louco. Ela não vai entender nada. Meu Deus. Tchau, coronel. Eu vou lá. O quê? Vamos? Não, você não vai. Não, abrião. Não. Não voa? Não. Não é? Porque eu vou buscar a Nath, o carro tem dois lugares. Demorou, faz só maldade. Ô, dó, do pequê ruxo. Eu não peguei. Ô, neném. Ô, judiação. Ô, judiação. Não te ouve mais. Mano, vamos nessa, rapaziada de Porsche. Tomara que ela nem vá com você também. Nossa. Se você chegar lá, ela está entrando no carro de outro. Nossa, olha o... O amigo... O que não deixa o outro ser feliz, não. Tá bom, mano. Seja feliz com a sua namorada. Não é, mano. Minha amiga, velho. Os caras estão me zoando agora, rapaziada. Eles estão me zoando agora. Só porque eu fui viajar com ela. Eu não busquei minha amiga de Porsche, não. Ué, você nem tem? Você também não, tá? É por isso que eu peguei a impressão. Meu amigo tem. Eu também. Mano, vamos nessa. Bom, rapaziada. Já estamos chegando lá na autoescola da Nath. E, mano, que bagulho louco essa Porsche, rapaziada. De verdade, toda vez que eu pego ela... Mano, é um bagulho sensacional, velho. E toda vez que eu pego ela, o Renato reclama que eu estou correndo. Então, eu não vou correr mais, Renato. Mentira. Nossa. Olha isso aqui, mano. Que coisa louca. Mano, já já a gente está chegando. Falta seis minutos para chegar lá, ó. Estou aqui no Waze. Mano, aqui na Zona Norte... Rapaziada, para quem não sabe, eu passei a minha infância inteira aqui na Zona Norte de Londrina. Mano, que lugar sensacional, mano. Eu amo esse lugar de verdade. Nossa, velho. E a Nath, ela mora para cá também. A gente morava perto um do outro. E, mano... Mano, eu estou aqui andando de carro. Eu estou relembrando o dia que eu busquei ela de Camaro na escola. Mano, na época tinha até escola. E, tipo assim, eu busquei ela de Camaro no colégio, mano. E era o Camaro do Renato também. O primeiro Camaro que eu busquei ela foi o amarelo do Renato. Aí, depois eu comprei o meu branco. Nossa, mano. Que nostalgia da hora, tá ligado? Tipo, faz muito tempo, velho. E hoje, a Nath está lá fazendo autoescola. E eu vou buscar ela de Porsche. A Porsche não é minha ainda, né? Onde eu posso comprar. Mas, mano... Vou buscar ela de Porsche depois de muitos anos. E ela está fazendo autoescola, tá ligado? Mano, que bagulho louco, velho. De verdade. Ah, eu quero comprar uma Kombi. Ai, moça, eu quero comprar uma Kombi, mano. De verdade. Rapaziada do céu, eu acho que o meu próximo carro vai ser uma Kombi. Eu já estou procurando como para comprar. Já quero até falar para vocês, mano. Quem tiver Kombi aí, manda para mim. Porque eu quero comprar uma Kombi da hora. Mano, vai ser nervoso de ficar com a Kombi. Vocês vão gostar. Bom, mano. Já estamos quase chegando já. E vamos acelerar para nós chegarmos o mais rápido possível. Vai que ela vai embora, né? Ai, meu Deus. Estou com medo, mano. De eu chegar lá e ela já tem ido embora. Bora. Bora. Bora que bora. Bora que bora. Nossa, que porte louca, mano. Olha isso. Estou chegando. Estou chegando. Você está maluco, mano. Que da hora. Olha, rapaziada. Já estamos quase, mano. Já estamos quase, quase. Falta... É bem ali, ó. Estou ali na frente virando a direita. E já chegamos, velho. Ai, meu Deus. Falta pouco. Mano, já estamos aqui na esquina. E, velho, eu estou com medo, velho. Eu não sei se a Nars está lá ainda. Vamos ver se está chegando. Eu não sei se é desse lado. Ou se é do outro lado. Deixa eu ver. Ah, não. Está do lado direito aqui, ó. Será que é por aqui? Ai, meu Deus. Estou chegando. Ai, meu Deus. Está na autoescola. É aqui. Ai, meu Deus. É aqui, rapaziada. Aí, cheguei. Mano, é aqui, rapaziada. Mano do céu. Será que ela está aí ainda? Ela nem sabe, velho, que eu vou vir, está ligado? Chegamos, rapaziada. Ai, meu Deus. Deixa eu parar aqui o carro. Mano, estou muito com vergonha, está ligado? Bom, rapaziada. Deixa eu acarar aqui mesmo. Aí, está estacionado certinho. A autoescola quer matar eu. Mano do céu, velho. Será que ela está aqui ainda? Vou até ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, essa Porsche é muito linda, velho. Você está maluco? Oi. Olá. Tá cheio de ser? Oi. Tudo bom? Oi, gente. Olá. Eu vim me buscar você. Do nada, assim? Aham, do nada, assim. Foi do nada, assim. Ai, vem pra cá que eu estou com vergonha das pessoas. Que legal, gente. Nossa, que do nada. Oi. Como você está? Estou bem, você. Eu vim me buscar você. Eu vim pegar o carro do rei. Nossa, que chique. Tá bem, né? Nossa. Eu vim me buscar você. Nossa, mas do nada, assim? Foi do nada. E como você sabia que eu já ia estar aqui? Mano, sabe o que eu pensei? Aham. Eu falei com seu pai. Daí eu falei que eu ia buscar você. Aham. Que não terminou. Ah, sim. Aí, aí eu falei assim. O que você ia ir lá buscar ela lá na nossa escola? Porque eu ia te buscar na sua casa mesmo. Aí eu pensei assim. Ah, vou pegar o carro do rei e vou buscar ela lá. Que chique. Nossa. Gostei. Arrasou, hein? Nossa, que chique. Legal, né? Aí o que a gente vai fazer agora? Em vez de você ir embora com seu pai. Aí eu pensei em passar aqui, buscar você. A gente já vai lá. E gravar o vídeo porque a gente terminou. Tá bom, vamos. Nossa, que chique. Legal, né? Entra aí, entra aí. Eu vou abrir a porta pra você. Ih, eu não consigo. Eu vou ter que desligar o carro que eu deixei ligado. Muito bom. Eu nem sabia que você tava aqui ainda. Você tava fazendo o quê? Eu tava esperando o meu pai. Eu falei pra ele não vir. Eu falei pro seu pai nem vir. É meu bem, é isso. Você ainda abrir agora? É que eu não manjo muito. Não, não sabe nem. Não? Ai, eu não sei como faz. Deixa essa chave, vai. Ah, meu Deus do céu. Eu vou tentar aqui por dentro. Glória. Eu não tiro pra ter esse escamute. Tô falhando. Não vou passar ainda não, não. Aí, ó. Tenta aí. Aê, viu? Entra aí, entra aí. Ai, meu Deus. Ai. Nossa, que chique. Como você tava bonita hoje. Você gostou? Uhum. Nossa, que sorte. Eu nunca... Deixa eu falar. Tipo assim, sabe o que eu tava lembrando? Eu tava lembrando do dia que eu te busquei de Camaro no colégio e você, tipo assim, era apenas uma criancinha. Você tinha 15 anos. Nossa, faz tempo. Hoje você tem 18 anos e você tá fazendo autoescola, velho. Não, como? Tô velha, né? Tô ficando velha. Tô ficando muito velha. E eu, então? Tô ficando o quê? Mais velha. Mais velha. Encerrou ela. Ó. Não, mas... Não, mas... Não, não. Meu Deus. Quebrar molinha, não vira, não me mata. Mas então... É verdade, quando a gente cresceu, eu... Nossa, e faz tipo uns 4 anos mesmo. Faz, faz. Você tinha uns 15 anos, eu acho. Uns 16. Não, acho que eu tinha 16. É, 16 pra 17. Foi no meu segundo ano no colégio. Aham. Faz tempo, hein? Nossa. E agora... Aí eu tava pensando, nossa, e agora depois de tanto tempo eu tô indo buscar... Não, vira aí, irmão. É que ele não tá virando mais? Não. Eu não conheço mais essa da noite? Tô percebendo. Nossa, velho. Ali, aquela rua virava. Vira mais. É, eu percebi agora. Aí faz tempo que você não veio pra cá, né? É, faz tempo. Posso vir. Ia vir mais. É. Legal, né? Não foi nem, tipo, nem pelo carro, sabe? O carro eu peguei só pra tirar a Titli Thumb. Aham. Vai ficar bem legal, mas eu queria fazer uma surpresa. Queria vir aqui. Nossa, foi muito do nada mesmo, né? Porque você não falou nada. Não, não. Real. Foi surpresa. Eu falei assim, por que não ir lá? É, não. E eu catei e falei assim, por que não fazer uma surpresa, né? Aí eu catei e vim. Bom, rapaziada, estamos chegando em casa. Agora vamos subir essa capota aqui, véi. Uh, claridade. Claridade, mano. Agora vai ser o seguinte, gente. O que eu quero falar pra vocês é que chegando lá em casa, a gente vai gravar um vídeo, mano, mais esperado, acho que do canal, durante anos. Que é o vídeo que, tipo assim, eu e a Nacho terminou e o porquê, tá ligado? Então, como a gente tem muita coisa pra falar, eu da minha parte e a da parte dela, que ela foi muito chata. Aí, eu fui brincadeira. Ele regulava o lanche pra mim. Ah, sai embora daqui, você queria comer meu lanche, é pra isso, ó, viu? Vira isso errado, aí eu terminei, me quero... Ele saia pra comer e não trazia lanche pra mim, aí eu... Ah, também, senão você ia virar um balão. Você também, só tá mesmo pra virar um balão. Aham. Não. Eu queria ser capiçones. Vai embora, véi. Aí, quando a gente voltou a ser amigos, uma das exigências era essa. Aham. Saiu pra comer, tem que trazer um pra mim. E você também? É. Aí, é isso aí. Nossa, rapaziada, de verdade, mano. A história que a gente tem pra contar do nosso Clermont é muito estendida, é muito alongada. Então, eu quero contar pra vocês certinho. Então, eu vim com a Nath, busquei ela de Porsche. Tô levando ela lá pra casa e vai ser uma conversa de adultos. Porque depois de muito tempo, a gente era criança. Agora, a gente cresceu. A novinha cresceu. Eu era muito criança. Eu era criança, você mais ainda. É mesmo, é mesmo. A novinha cresceu e hoje ela tá diferente. Agora, trouxe a vítima pra casa. Cheguei bem, uhu. Ó, colocar aqui a Porsche e bora. Gostou? Gostei. Nossa, que carrão, né? Aham. Meu Deus. Legal, né? Aí, um dia eu quero ter um desse. O Deus é abençoando e vai jogando dinheiro na minha conta do YouTube. Pra me comprar carros e carros e andar e buscar e comprar mais e mais. Mano, vamos nessa. Desligar aqui. Puxar o freio de mão. E puxar o freio de mão é estranho que você tem que empurrar o freio de mão. Toda vez eu me perco. Bom, rapaziada, chegamos aqui em casa então. E, velho, se prepara pro próximo vídeo que vai ser eu e a Nath gravando o vídeo mais esperado do canal. E aí? Tá ansiosa? Ai. Mas faz tempo que a gente devia ter falado isso antes, né? A gente deveria. A gente vai até explicar o porquê a gente não falou isso antes. Tem que dar uma explicação, gente. Não pense que a gente só esqueceu de vocês. Ah, não vamos avisar. Isso. Tudo tem um porquê. É mesmo. Então, rapaziada, a gente vai gravar o vídeo juntos e eu espero que vocês entendam. E eu espero também que vocês gostem, porque esse vídeo, mano, é muito esperado. É o que vocês mais pediram. É mesmo. Então, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou. E, velho, gostou da surpresa? Gostei. Foi top? Faz dois vezes, pode fazer. Tá bom, então. Vou fazer, então. Logo mais você espera. Daqui a pouco eu vou pegar o GTX. A pessoa misericórdia, o Renan me mata. Mas então é isso. Valeu, falou isso. Tchau, tchau, tchau.